Música Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil, sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí. É, todo ano a gente participa, eu falo, a gente fica meses antes se programando para essa festa, porque eu falo assim, é uma festa muito bonita, que as pessoas gostam de vir, a prefeitura dá todo o suporte, a gente se prepara desde decoração, cardápio, que a gente mudou esse ano, era sempre comida japonesa, mas as nossas japonesas se aposentaram e a gente partiu para outro lado. Mas a gente está servindo o caldo pantaneiro, o caldo de bacon, o tradicional chá de amendoim quentão, que há anos a paróquia serve, chope gelado, cerveja. Eu sempre falo, tem que agradecer muito a prefeita Raiza, a Fundação de Cultura, as meninas são maravilhosas, Verinha, Thelma, todo mundo lá, porque eles dão todo o suporte. Eu falo, o mínimo que a gente tem que fazer, eu sempre falo na reunião, é vir preparar uma festa bonita, deixar a barraca bonita, fazer uma decoração bonita, eu preparei lá toda a mesa decorada, a barraca inteira, ornamentar mesmo, que é para as pessoas ficarem felizes, porque a prefeitura fez a parte mais pesada, que é dar as tendas, né? Então a nossa parte é fazer a festa ficar bonita e fazer ganhar dinheiro para nossas entidades, né? No caso meu, que é a paróquia, é a seleta, né? As duas, né? Então a gente só tem a agradecer a prefeita Raiza Matos e a prefeitura de Naviraí.